O farol dos carros parece até mais forte. Essa é a consequência da escuridão provocada pelo furto da fiação subterrânea dos postes da avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha. Os criminosos abrem as caixas de energia que ficam ao lado dos postes para arrancar os cabos. E quanto mais escuro, mais perigoso. Quem sempre passa neste trecho diz que o problema já completou uma semana. Passar aqui com tudo claro já é difícil, já é complicado. E aí fica escuro, piora mais ainda. Já tem uma semana já que a gente falou, poxa, está tudo escuro, ninguém vem assim para resolver esse problema, sendo que aqui é uma via tão importante. O que sobrou de iluminação vem das fachadas das lojas. Algumas árvores deixam o ambiente ainda mais hostil. Poucos pedestres se arriscam a enfrentar a escuridão em uma das avenidas mais importantes da cidade. Um problema que vai muito além do trabalho das autoridades de segurança, já que os próprios comerciantes atrelam à situação difícil ao aumento do número de moradores de rua. Depois dos comércios fecharem as portas, os moradores de rua estão tomando conta das ruas, trazendo perigo tanto para os pedestres que passam, voltando do trabalho, ou aqueles que estão indo depois do horário das seis horas. Um, dois, três, já são quatro luminárias completamente apagadas. E esse número aumenta, segundo os moradores, na medida em que os fios são furtados. Um problema que nos chama a atenção para uma outra questão, é que essa região já está ficando conhecida pelo arrombamento de lojas. Eu creio que provavelmente eles fazem com o objetivo de assalto, tanto para os pedestres, também como as lojas estão correndo perigo, devido à escuridão e o abandono. Somente na madrugada dessa terça-feira, nove lojas foram arrombadas entre os bairros Glória e Centro. E aqui no TN, você acompanhou ontem mesmo este outro caso, da madrugada de domingo, quando esta loja teve as portas violadas por criminosos, bem ao lado de uma cabine da Guarda Municipal. Para os lojistas, fica o prejuízo e a sensação de insegurança. A gente tem ligado, pede, a Guarda Municipal, eles até comparecem, só que no momento que eles vêm, até que no momento, os moradores de rua, eles se desfazem o grupo e não conseguem prender ninguém. Todas as noites, eles avançam um pedaço.